Quinta-feira, jogo de graça e hoje a gente tem The Evil Within, jogo aclamadíssimo, jogo AAA de graça na Epic Games. O jogo é do estúdio de Shinji Mikami e se você não sabe quem é Shinji Mikami, é só o cara que criou a série Resident Evil. Você gosta de um jogo de terror? Então tripas, sangues e corpos decapitados é o que você vai achar em The Evil Within. Você assume o papel de Sebastian Castellanos, um dos melhores detetives de Crime on City, cujo objetivo é investigar uma série de homicídios na cabalística clínica psiquiátrica conhecida como Bicol Mental Hospital. Cara, clínica psiquiátrica, mais um jogo de terror é uma parada que não dá pra mim. Cara, para quem gosta de Resident Evil, é prato cheio. Como de praxe, o Mikami não pode deixar de lado os puzzles que consagraram as suas franquias. Você terá que localizar diversas chaves e acessórios para progredir e descobrir compartimentos secretos. Tudo que você já deve ter visto em seus outros trabalhos como Resident Evil. Então, meu amigo, é pega a chave, vai pra um canto, depois volta, depois vai de novo, aquela temática bem Resident Evil que todo mundo adora. Cara, e sério, o jogo é muito gore mesmo. Só o começo me dá arrepios de matar. Mas é um game que vale a pena, tá de graça aí pra você baixar. Eu sempre falo que de graça tem injeção na testa, mas agora, meu amigo, é muito sério. O jogo é muito bom, vale a pena você baixar, jogar aí no seu computador, no seu PC. Ou pelo menos deixar aí na conta da Epic Games, se você não tem um PC forte, que um dia você vai ter. E você vai ter esse jogo aí de grátis na faixa, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo que ajuda demais. Eu sou o Fabrício Braz e até o próximo vídeo aqui na Memória de Locadora.